Olá pessoal, meu nome é Cássio Mendes, eu sou chefe de cozinha Fui aprovado agora para estar indo trabalhar em Dubai Como executivo-chefe de um restaurante, o nome é Jack Berries E estou muito contente E estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre Dubai e também sobre a MTV Bem, sendo curto e grosso, se você quer ir para Dubai hoje, assine com a MTV Acessoria muito boa, além das opções que eles têm, dos cargos que eles têm disponíveis Eles têm um portfólio de restaurantes e pessoal que eles conhecem em Dubai e em outras partes do mundo também Que você pode estar direcionando seus currículos para essas empresas E eles mesmos estão buscando Hoje o mercado mundial nessa área de hotelaria Ele está um pouco deficiente no caso de contratação de pessoal por causa dessa crise mundial E isso não acontece em Dubai Então se hoje você está pensando num trabalho bom Que você consiga trabalhar e ainda ter uma carreira boa nessa área de hotelaria Também outras, mas principalmente em hotelaria, naquela região de Dubai Por favor, entre em contato com o Marcelo Toledo Que eu tenho certeza que ele vai ajudar muito vocês a conseguirem ir atrás do seu sonho Outra vez, não é tão fácil como parece Mas é muito compensador Você que gostaria de trabalhar nessa área de hotelaria Eu acho que não existe outro melhor lugar no mundo E eu não conheço outra empresa que iria direcionar tão bem Você para essa recolocação em um país tão bom como Dubai Novamente, como disse anteriormente que não é muito fácil É pelo fato de que não depende só da agência Depende muito de você Você precisa levantar do sofá Tomar a decisão de ir Assinar com o Marcelo Toledo na MTV E eu tenho certeza que rapidamente você vai estar Sendo meu amigo lá em Dubai Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço